Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou fazer um quadro assim para homenagear o dia das mães. É um quadro que vai ser um quadro assim decorativo, né? E também é usar como um porta-retrato, tá? E desde já, já agradeço a presença de todos, tá? Me segue até o finalzinho. Vou usar essa tinta spray na cor rosa, vou pintar esse vidro e antes de pintar eu vou colocar esse papel aqui no fundo para deixar o espaço de colocar foto. A foto da sua mãe, da sua esposa, como preferir, tá bom? E aqui está o vidro pintado e aqui no centro, o espaço onde eu vou colocar a minha foto com minha mãe. E aqui a foto já está no lugar e vamos fazer a decoração. E aqui eu vou usar o EVA na cor rosa para assim fazer umas pequenas flores. aqui está a minha pequena flor. E aqui está o vidro pintado. Vou pintar minhas pequenas flores e vou usar esse coração aqui para ser o guia. Tá bom? E aqui está. E... Vamos lá. E aqui terminei de colocar as flores, no formato de um coração. E agora, os galinhos das flores, que também foram cortados com EVA. Vou formar todo aqui os galinhos. E já, já, já vou mostrar o quadro, porta-retrato, já pronto. E aqui está a conclusão do meu quadro e porta-retrato, para homenagear o dia das mães. Espero que tenham gostado. Aqui está a minha querida mãe. O nome da minha mãe se chama Dona Bela. Minha bela mãe, maravilhosa mãe. Benção de Deus. A menina dos olhos do Senhor. Eu agradeço a todos pela companhia. Que Deus abençoe a todos. Louva a Deus todos os dias. Agradeço todos os dias pela minha mãe. Pela vida da minha mãe. Dia das mães é todo dia. Dia das mães é todo dia.